Uma pombinha branca Nos aros de Lisboa A procurar-se o lindo povo Há flores no deserto Há pedras no caminho Há lágrimas na rua A lua, a lua Minha saudade é tanta Que espanta o passarinho E a luz que vem do vinho Me dá vontade de voar Você voou do nosso ninho Meu passarinho enganador O juazeiro chorou O riacho emudeceu E o meu céu já não tem mais Passarinhos você e eu Não tem a pena de mim Vendo a paisagem chorar Descansei Meu olhar em outro olhar também Ninguém conhece o amor Sem chorar Nem acontece o amor Sem prazer Você foi a seca ruim E depois temporal Afinal você foi o meu bem Querer Um rio Um rio Passou por mim Acaristeu Meu sertão Fez a saudade chover Dentro do meu coração Dentro do meu coração Felicidade vai Felicidade vai Felicidade vem Você é o meu inverno E o meu sol também Venha Um rio O rio O rio Passou por mim Acaristeu E o meu sertão Fez a saudade chover Dentro do meu coração Felicidade vai Felicidade vai Felicidade vai Você é o meu inverno e o meu sol também Felicidade vai, felicidade vem Você é o meu inverno e o meu sol também Você é o meu inverno e o meu sol também